Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. É... Não chega a ser, né, igual no canal do Gustavo Mendes. Mas isso aqui você sabe o que é, né? É, cara, isso aqui é uma delícia. Isso é uma delícia, né? Cachorro gosta disso também, já fez em cachorro? Não, não, eu fiz só em mim. E eu vou te explicar o porquê que isso aí... Ai, que bom, cara. Isso é legal, isso é legal. Aí você coloca, pode até usar em quem estiver participando, que estiver tenso. É mesmo, né? É, mas isso aí me salvou de várias situações íntimas, cara, assim. Como assim íntimas? Teve uma época na minha... Por isso que eu te trouxe ele, porque hoje em dia não tem mais utilidade pra mim. Agora eu vi o coloquei na cabeça, cara. O cara fala depois, rapaz. Teve uma época na minha vida... Ele fala que eu vi situações íntimas. Não, 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 mas não íntima nesse ponto. Teve uma época na minha vida que eu tava... Assim, as coisas não estavam dando muito certo pra mim, não estavam dando muito certo pra mim. E eu tava tenso pra caramba. E eu tinha acabado de me casar, né? No meu segundo casamento. E aí, cara, às vezes as coisas dando errado, né? Não engrenava, show não engrenava, a profissão não tava engrenando. E aí a gente dava umas falhadas, né? Você entende o que eu tô falando, né? Claro, quem nunca. É quem nunca, né, cara? E aí um dia eu vi um cara vendendo isso na rua e comprei legal e fiquei fazendo isso na cabeça, cara. E eu cheguei em casa, muito tenso. A minha esposa, a Emily, né? A mulher da minha vida. Ansiedade pra caramba, tensão. Ansiedade, cara. E ela conversando comigo, eu comecei a fazer isso daí. Cara, me deu uma relaxada tão grande isso daí. Que não broxou. Não, e aí isso ativou. Tô falando sério, podem achar que é brincadeira. Nossa. Ativou minha circulação sanguínea e eu consegui... Cara. Então, quer dizer, eu fiquei... Eu gastei à toa dinheiro com Viagra, então. Exatamente. Pra mim funcionou, não sei se pra outras pessoas não funcionou. Não, não. Supostamente... Supostamente. Supostamente eu teria gasto dinheiro à toa com Viagra, porque eu nunca usei. Mas isso aí pra mim funcionou bastante. Isso me deu uma salvada. Cara, que delícia isso. Olha, eu fui aplaudido várias vezes de pé por causa disso aí, cara. É mesmo? É, fui. Da sua mulher? Exatamente. Ela levantava, ó, parabéns. Porra, eu vou... Comigo funcionou bastante. Paulinho. Eu não sei o nome disso. Eu não sei o nome. Eu também não sei. Pense que se quiser pra gente. Um massageador de cabeça, deve ser. Eu sei que você tem show hoje, mas mandarei um WhatsApp logo depois do ato, dizendo se isso melhorou minha performance ou não. Vou usar hoje como um experimento social. É. E aí eu te aviso se melhorou. Se ela fez assim, ó. Exatamente. Eu fui aplaudido várias, porque antes era só vaia, cara. E a gente vive pelo aplauso, né, cara? A gente vive pelo aplauso, né, cara? E aí... Mas sério, isso aí foi uma coisa que me ajudou bastante. Me ajudou demais, cara. Obrigado. Porque me dá... Não é legal? Não é legal você passar na câmera? Não é legal? Nossa, dá uma sensação. E eu ficava ali fazendo, cara. E aí me dava uma relaxada legal. E aí eu esqueci os problemas, porque, né, esqueci o que tava dando errado e conseguia... Isso que é louco, né, meu frio? Dá uma rabiscada. Pessoal, vamo ver ele fucking fight back. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...